Bom, e aí, você de casa, você tá solteiro? Tô casado, namorado, solteiro, como é que é? Casado, namorado, solteiro. Solteiro, casado, namorado, solteiro. A nossa equipe foi até as ruas da cidade pra saber. Então, qual que é o status de relacionamento da galera do Porto Velhense? Bora ver? Fala, galera! Dia dos Namorados tá chegando e nós viemos aqui, ó, na Jato Arana, mais precisamente na Zona Sul, pra saber das pessoas, como anda aí o coraçãozinho delas, saber quem tá namorando e quem tá solteiro. Vai que ele encontra o amor da vida dele nessa matéria, né? Não sei. Bora comigo? E agora a gente vai bater um papo com a Simone e saber dela. Tá solteira ou tá namorando? Namorando. Qual que é o nome do boy? Felipe. Bora, manda uma declaração pro Felipe, então, né? Afinal, o Dia dos Namorados merece, né? Com certeza. Todos os dias, né? Não só no Dia dos Namorados. Meu bem, meu amor, amo você. Você sabe que você é especial pra mim. E estamos juntos já tem um tempinho, nos conhecendo bem, bem, bem melhor. E amo você, só isso que eu tenho a dizer a você. Eu quero, tipo, se falar que ela é especial, muito especial, sabe? É muito importante na minha vida. E, sabe, é uma pessoa que eu conheci e sem ela não dá pra viver, sabe? Ah, meu Deus, depois dessa declaração ela vai apaixonar ainda mais, né? Queria dizer que eu tô longe, mas que eu amo muito ela. Mesmo não estando distante, mas é assim, é a vida. Agora ele vai contar pra gente por que ele tá se escondendo e quem é que ele tá pegando. Vem cá, bonito, rapidinho. Ele vai se embora, meu povo. É um casal, é amigo, é irmão? Você é um amigo? Sim. E aproveitando a deixa aqui, Dia dos Namorados tá chegando, né, meu povo? E aí, como é que tá o coração? Tá bom. Tá batendo certinho? Alguém na fita? Não, galera, ele é do tímido, tá? Mas o arroba a gente vai deixar aqui, daqui a pouco eu tô brincando. Agora vamos aqui com a colega que tá dois dias pra falar, tudo bem? Tudo bem. Laís, e aí? Dia dos Namorados tá chegando, vai passar sozinha? É, sozinha. Tá igual o coração dele batendo ali? Eu não sei não, esse coração tá muito assim, tá muito... Mas eu sou solteiro, então. Não, tá solteiro oficial, é real. Só cega. Então, é? Ó, cega, pra quem não sabe, é um negócio mais ou menos. Mas me conta aí, tu é um perfil aí romântico, namorador, é tranquilo? Então, eu sou romântico pras antigas, né, eu dou presente. Só que esse ano, infelizmente, não deu certo, né? Mulherada colabora, não sei qual de vocês aí que ele tá mandando recado de forma indireta, mas ele falou que ele é um cara romântico, então vale a pena investir, né, Nuiã? É sim, se ela quiser, tô aqui. Opa, tô me dando aqui com um casal de frente, é isso? Aproveitando o som ali do Desejo de Menina, uma música romântica, vocês são marido e mulher? Sim. Namorado também, né? Namorado também. Aham, porque a gente casa é pra namorar, tudo bem? Tudo bem. Você é a? Rony Silva. Aproveitar esse momento aqui desse casal que tava indo fazer alguma coisa, mas eles vão dar uma pausa pra fazer aquele momento épico do dia dos namorados que tá chegando. Vamos aqui fazer uma declaração pra sua amada, ela merece? Ô, merece tudo, né? Então vamos olhar ali pra aquela câmera e vamos fazer algo bem, natural, do coração. A Raul. Olha, Deus é bom, né? Maravilhoso. Falar em Deus em primeiro lugar, que Ele é uma coisa de bênção. E eu só tenho a agradecer a Deus por Deus ter colocado uma esposa, uma mulher, uma amiga, tudo de bom, uma namorada maravilhosa na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Ele. Não tenho um presente melhor que Ele me deu, foi isso. E aí, Ele vai ficar aqui também, você vai fazer uma também, né? Não, sim, com certeza. Como Ele falou, né, eu quero primeiramente agradecer a Deus por Ele ter colocado na minha vida uma pessoa que me ajudou muito. Inclusive, o Fábio, né, já fez uma reportagem comigo e hoje, né, ele tá tendo esse privilégio de falar que eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Realmente, é aquilo que eu pedia ao Senhor. Um homem paciente, muita paciência mesmo. Então, vamos encerrar essa matéria do jeito que a gente gosta, encerrando aí essa matéria, aquele beijo de novela. Então, deixo com vocês. Então é isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Mas é claro que eu não poderia deixar de encerrar essa matéria de um jeito especial, ó. Quero deixar aqui esse super coração para as pessoas que a gente acabou de conhecer. Teve aqueles indecisos, teve os românticos e teve aquele casal apaixonado que ficou de inspiração para a gente. Então, ó, fico por aqui e desejo a todos um excelente Dia dos Amorados. Fui! Ficou com vontade de mais? Então se inscreva agora no nosso canal para não perder. はい. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.